Vou falar sobre a pele, o maior órgão do corpo humano. Ele é a nossa capa protetora, armadura que estica e encolhe a nossa identidade visível. A pele guarda os sinais do tempo, dos tombos, machucados profundos e cicatrizes que revelam a história de cada um. Ela é o inventário das nossas marcas de nascença e experiências pela vida afora. A nossa convidada, Sabrina, é orgulhosa proprietária de uma pinta na testa que dizem que ela não tira por nada desse mundo. Um sinal incorporado à trajetória total de sucesso dela. Você e sua pinta sempre foram muito amigas? Nem sempre, sabia, Astrid. Nem sempre, gente. É claro que tem alguns... Eu posso até tirar ela da mais pra frente. Entendeu? Isso pode mudar, porque tem momentos que a gente se dá bem, tem momentos que a gente se ama, tem momentos que não. Mas em que momento que você... Hoje eu amo ela. Hoje eu gosto, assim, entendeu? Hoje eu aceito. Mas eu já amei ela bastante também. Já fui mais apaixonada por ela. Tá. Entendeu? Agora eu tô achando que ela tá pesando um pouquinho com esse meu novo estilo, mais perua. Quando ela era mais reponga, ela combinava mais comigo. Tipo, era um terceiro olho. Cabelão... É, cabelão preto, longo, sem maquiagem, com a minha saionas. Combinava mais comigo. Agora eu tô achando ela tanto pesada, mas eu amo ela. Eu não tenho coragem de tirar. Já te ofereceram dinheiro pra tirar? Já me ofereceram tudo. Um monte de gente fala assim pra mim. Por que você não tira? Fotógrafo, quando vai fazer foto, de repente faz assim. Ah, isso fez uma sombra na sua testa, essa verruga. Essa verruga fez uma sombra na sua testa. Porque, na verdade, se a gente ia parar, ela é uma verruga manchada, né? Meio pinta, meio verruga. Mas é muito legal porque a minha mãe me ensinou a gostar dela desde criança. Entendeu? Por ter ela... Por saber que... Minha mãe, desde criança, foi muito esperta com isso. Tanto o fato de eu ser japonesa, quanto o fato de comer a pinta, com essas... Ela sempre falou assim, olha que legal, você não se parece com ninguém. É fácil te achar em qualquer lugar. Então, ela sempre viu o lado bom das coisas. Ai, olha só, você vai ser a única. Entendeu? Então, em vez de você querer ficar parecida com a sua amiga, fazer, ah, eu quero ter o cabelo igual dela, eu quero ter a pesta lisa igual a dela. Ah, eu quero fazer... Minha mãe sempre me incentivou. Minha mãe e meu pai são psicólogos. Ajuda. Mas casa de ferreiro, espeto de pau. Eu fiz terapia a vida inteira. Claro. Entendeu? Fora. Fora de casa. Terapia fora. Fora de casa, total, sempre. E, então, eu acho que, assim, a gente tem que aprender. Minha mãe me ensinou a ter uma boa relação com essas minhas marcas. A Virruga é uma delas. Tem outras que depois eu vou contar pra vocês. Que a gente vai ganhando, né? A sua filha... Você ficou com medo, agora me ocorreu isso, da Zoe nascer com uma pinta? Você fala, ai, meu Deus, só falta essa menina nascer com uma pinta em algum momento? Não. Ou você até torceu pra que ela viesse com a pinta? Ai, a atriz, só você. Nunca ninguém te perguntou isso? Não, você é a primeira pessoa. Não tem de me pensar. Mas, é. Eu nunca nem... Eu nem pensei que ela poderia ter uma pinta. Mas você acredita que... Olha só que bizarro isso, gente. Vou contar isso pra... Porque a gente tá aqui entre amigas. Ninguém tá assistindo a gente. Tá só em lá. Verão, gente. Verão, o pessoal tá na ressaca da praia. Quando... Eu faz pouco tempo que eu parei de dar de mamar, né? Pouquíssimo tempo. Desde mamar até agora há pouco, assim. Quase um ano ela mamou. Mamou uns 10 meses e meio. Aí, ela pegava no bico do peito. E vinha e pegava na pinta. E a outra mãozinha na pinta. Ela associava o bico do peito com o bico do peito. Ou seja, precisa ter uma pinta na pinta. E toda vez que ela tá com os amiguinhos, ela vem mostrar a minha verruga pra eles. Ai, que... A orgulhosa, ela vem assim, ó. Aí, os outros vêm. Aí, ela mostra, tipo, vem ver o que eu tenho aqui, ó. Um brinquedo, né? Ela sacou. Mais ou menos isso. Acho que ela sacou que a mãe dela é única. Esse aspecto é muito interessante, né? Quando a gente tava conversando sobre essa pauta, eu tive um pensamento parecido com o de sua mãe, assim. Acho que, ao longo da vida, quando a gente encontra esse lugar de transformar a diferença em identidade... Assim, nem todo mundo tem essa ferramenta, né? Mas quando a gente consegue encontrar... E aí, a gente coloca a diferença como uma coisa de poder, um lugar de poder. Em vez daquilo te limitar, daquilo te colocar como uma coisa ruim, que nem sua mãe fez, né? Mas a Mônica tá dentro de um espectro aí que eu acho que é o que se assemelha mais com a maioria das pessoas. De ter uma marca e não suportar. Nossa, na adolescência isso é quase impossível. Você teve uma mãe que teve total olhar pra isso, mas desde o início, talvez, ela já encaminhou. Eu tinha uma pinta na barriga, grande assim, uma pinta grande. Tipo ferruga mesmo? Não, uma mancha. Tipo a da Angélica. Tipo a da Angélica. Uma pinta, uma mancha. Ela só tinha cabelo ou não? Não. Depois eu comecei a mexer com ela, começou a ter tudo. E a pinta era uma pinta que tava ali. Aí, quando eu entrei na adolescência, mais ou menos com 13, 14 anos, na praia, alguém falou assim... Olha a barata dela, mata a barata dela. Aquilo ali foi pra um lugar, pra mim, que é irreversível. Irreversível. Eu comecei a furar a pinta com caneta. A louca. A furar. E eu queria espremer e tirar aquela pinta de mim. Foda. Comecei a mutilar. Aí até que a pinta começou a crescer umas coisas em cima da pinta e virou uma lesão meio suspeita, aí tive que tirar. A pinta revidou. Você foi mexer com a pinta? Não, eu fui mexer com a pinta e eu fiquei com uma cicatriz. E na época eu tirei porque eu não suportei, eu assim, eu não suportei o bullying, não suportei olhar praquilo ali. E eu achava que era uma barata, eu achava que era uma coisa que não me pertencia. Mas você tinha quantos anos? 13, 14 anos. E você tirou? Tirei. Hoje eu não tenho mais. Não, ela tem a cicatriz. Eu tenho uma cicatriz grande. Assim, uma cicatriz, mas que pra mim... Mas que pra ela tá melhor do que a pinta. Não, eu tenho várias cicatrizes, amor. Eu tenho uma na cabeça, rachei a cabeça dois semanas atrás. Olha, desrachei a cabeça. Eu tenho cicatriz no pé, eu tenho cicatriz no pão, imagina. Mas a gente vê o quanto que a questão do bullying é uma parada que... É, que mexe. Que mexe, né? O quanto que é importante a gente combater, né? Porque, de repente, quanto bullying a gente não sofre por conta dessas coisas que a gente tá falando, né? Já emendando com as minhas histórias aí. Já emendando com as minhas histórias, eu... Somos de uma geração em que a gente cresceu vendo na televisão o corpo colocado como perfeição, aquela mulher que não usa meia calça. Eu lembro muito de ver algumas apresentadoras falando, nossa, Dançarina Natal foi lá, nossa, você é perfeita, você não usa meia calça. Como você é maravilhosa. E eu, criança, eu tinha umas marcas que hoje em dia nem dá pra ver tanto porque ela já... Só dá pra ver porque você fala. É, dá pra ver bem pouquinho. A gente nunca tinha reparado. Eu nunca tinha reparado. Mas, tipo, quando eu era criança, era, tipo, o povo falava, olha o mapa do Brasil na perna dela. Quando a gente é criança, a gente fica com as pernas bem mais marcadas. Bem mais marcadas. O bicho parece que pica a gente e vai ficando umas marcas mais fortes. Mas essas marcas aqui, elas eram muito mais fortes, tipo, na perna toda. E aí eu tinha uma parada com meia calça de criança, eu ia pra igreja de meia calça, pra escola. Em Belém, tá? Naquele calor. Naquele calor, de Belém. Em Pará, em Educação Física, eu ia de meia calça. Nossa, que sofrimento. E eu fui me libertar da meia calça agora, ano passado, no show do Rock in Rio. Até o ano passado, Gabi. Ano passado, no show do Rock in Rio, que eu subi no palco. Falei, gente, eu quero dizer pra vocês que é o meu primeiro show da vida, sem meia calça. E eu já cheguei a subir pra cantar com três, quatro. Eu ainda uso pra me proteger, mas não é mais aquela coisa que tem várias camadas pra me esconder. É tipo queimar o sutiã, né? É, é tipo que se chama de percalça. Mas sabia, Gabi, isso que você falou? É muito legal você falar, porque, assim, quando eu acabei de ter a Zoe, eu fui inventar pro carnaval. E aí, ela tava com dois meses, quando eu inventei de sambar e pro carnaval, achando que ia tudo maravilhoso. E muitas pessoas me perguntaram, ah, então você vai de meia calça, né? Tipo assim, você acabou de ser mãe, você tá cheia de celulite, você vai de meia calça. Eu falei, não. Eu vou brincar. Não vou. Eu falei, eu não. Por que que tem que ir de meia calça? Mas tem essa pressão também, essa coisa, tipo assim, da gente ter que estar sem as nossas marcas, sem as nossas... Total. Tem essa... Você se sente muito cobrada nesse sentido? Porque as pessoas... Você falou agora disso, eu bem me lembrei, você tava bem linda nesse carnaval. Mas eu tava... Bem linda. Mas sabia que eu... Você se sente cobrada? Tipo assim, pô, as pessoas esperam isso, que eu esteja sem marcas. Então, sabe o que eu... Sabe, Pitty, eu pensei muito nisso antes do carnaval. Eu falei assim, gente, eu fui louca de aceitar, eu já soumei essa responsabilidade. Se, tipo, pudesse voltar atrás, eu não iria mais agora. Mas agora tá feito. Já assumi, já tá feito, eu vou. Eu passei por uma cesariana, que não foi fácil. Tive o puerpério, baby blues, tudo. Um momento que eu tava, assim, muito fragilizada mesmo. E aceitei esse desafio. Eu virei e falei assim, cheguei com a minha equipe. Por quê? Eu sou privilegiada. A gente tem uma equipe, a gente tem maquiadora, a gente tem personal. A gente quer ajudar. Entendeu? Isso tudo ajuda a gente. Então, eu cheguei pro meu personal e falei assim, eu não vou conseguir atravessar. Eu falei, se eu conseguir atravessar aquela avenida sem desmaiar, pra mim já tá ótimo. É uma questão de aeróbico. Então, é claro que é muito da fantasia. O meu corpo não era, tinha passado uma transformação. E ele virou e falou assim, Sabrina, as pessoas não querem te ver. Perfeita. Não querem te ver com a sua bunda lá no alto, empinada, não sei o que lá, com a perna não sei o que, desse jeito. Elas querem ver você mãe. Uma mulher normal, né? Elas querem ver você uma mulher. Vai ser muito melhor. Ela falou assim, então não se mata. Porque eu comecei a chorar antes de treinar. Falei, não vou aguentar, não tô aguentando, não tô conseguindo treinar, tô cansada. Porque você tá cansada, você tá exausta, você não consegue. Imagina, já. Não mais não conseguiram andar na esteira. Os quatro primeiros meses, você não quer fazer nada. Você não quer fazer nada. Então, eu peguei e fui do jeito que eu... Com a fantasia, tudo, você fica maravilhosa. Mas assim, não é que eu tava com o... Eu não me violei pra ficar com o corpo duro sambando. E você só cometeu... Eu tava dando de mamar, o peito... Cheio de leite, né? Cheio de leite, foi pingando a venida. Eu vou perguntar uma curiosidade sobre cicatriz. Uma única vez eu vi um parto, só 30 anos atrás. E eu sempre lembro da menina, que era uma amiga minha, na mesa da cirurgia, falando... Ainda pro doutor, não esquece que a cicatriz tem que ser lá embaixo, porque ela usava uns biquininhos muito pequenininhos. Entendi. E eu falava, meu Deus do céu, a mulher toda cagada, tá tudo doendo aí. Ela tá lembrando da cicatriz por causa do biquíni do verão. Não, eu vou ser muito sincera com vocês. Se eu soubesse que eu ia ter que fazer cesárea, que nunca passou pela minha cabeça que eu ia ter que fazer uma cesárea. Eu sou atleta, eu vou parir assim, ó, eu nasci pra isso. Fiz exercício da gravidez toda. Então eu achava que ia ser parto normal. Depois de 30 horas que eles tiveram que fazer cesárea, tudo, que não foi a gente que escolhe, quem escolhe é o filho. Claro, sim. Peguei, eu falei, se eu tivesse, podia ter chamado um cirurgião pra vir dar os moços. A minha cicatriz é horrorosa. A minha cicatriz. Entendeu? Minha cicatriz não ficou bonita, mas ela ficou lá escondida. Lá embaixo. Tá tudo certo, amor. Tá tudo certo. Olha, tem uma frase do Caio Fernanda Abreu que ele fala, mas a cicatriz significa eu sobrevivi. Isso é maravilhoso, não é isso? Mas ela coça, a minha coça. A minha coça ficou assim, coçando nos lugares. Não precisa coçar agora. Ela coça. A minha cicatriz, ela ficou saltada ainda, sabe? Daqui a pouco ela se acalma. Eu acho que é muito bonito também, você precisa assumir isso. Eu, por exemplo, eu tenho abdominoplastia e eu falo sempre pras pessoas, porque abdominoplastia é uma cirurgia que você fica com uma cicatriz de um lado pro outro, assim. E que altura? Mais pra baixo ou bem? Quase na altura da cesárea ali. Tá, bem pra baixo. Dependendo do... É onde colocaria o biquíni. É onde colocaria o biquíni. Tá. E eu comecei a perceber que algumas fotos que eu faço de biquíni, tava aparecendo um pouquinho. Eu falei, quer saber, não vou editar. Deixa eu ficar. Deixa eu aceitar. Não reparei, Gabi. Pois é, porque tem essa coisa, às vezes a gente que se coloca a pressão e as pessoas nem tão percebendo isso. É uma pressão interna também que rola muito, né? Total. Eu tava pensando e lembrei de um filme que chama Crash, do David Lynch, sabe qual é? E eu me identifico porque desde... Eu vi esse filme muito nova e eu gosto de cicatriz. Tipo assim, não me incomoda, sabe? Eu olho uma pessoa que tem cicatrizes e eu não penso assim, ah, meu Deus, não. Eu sinto que aquela pessoa viveu. E o charme também, né? É, eu acho que é um... Não sei te explicar. Eu gosto. Em alguns momentos eu sentia por cicatriz, sabe? E eu fiquei pensando nisso, né? A importância dos referenciais literários, cinematográficos, estéticos que a gente tem na adolescência. É verdade. Porque talvez ter visto esse filme me fez olhar pra cicatriz de uma outra forma, né? Certeza. Mônica. Não, você sabe que tudo eu acho que é a forma como você lida com a questão. Sim. É que nem aquele ator que a gente tava falando que ele tem vitíligo, é como ele lida com a questão. Por exemplo, minha cicatriz. Quantas pessoas trabalham comigo? Juliana que trabalha comigo, figurinista, ela nunca nem viu a cicatriz porque pra mim é tão natural, eu não tô nem aí. Eu nunca tinha visto também. Ninguém nem vê. As pessoas não veem. E eu te vejo, a gente troca de roupa assim. De roupa direto, tem que fazer assim pra poder olhar. Então é como você lida com a questão. É como você lida, é isso mesmo. Né? É muito... Esse menino é um... O que você falou não é um ator, é um modelo. E que ele bombou muito na última edição do São Paulo Fashion Week. E todo mundo foi perguntar pra ele, né? Ô, graças a sua cicatriz, foi a sua cicatriz. Vitíligo, ele tem. Foi o seu vitíligo. Essa marca de pele, né? Que você tá aqui. E ele falou assim, não, eu não tô aqui por causa dela. Eu tô aqui pelo que eu fiz com ela. É isso. É isso. É uma virada de chave, né? Que a gente percebe que é simples, mas a partir do momento que a gente entende que é só uma virada de chave... O que você faz com o que você tem, com as suas características. Foi o que você fez com a sua pinta. Amor, claro. Você olhou pra ela... Você olhou pra ela totalmente como uma coisa positiva. Poderia ter sido o composto. Poderia. A Cindy Crawford. Sabe a Cindy Crawford? Vocês lembram a Cindy Crawford? A modelo com a pinta? Sim, é. Ela também tem uma história. É mais a Cindy Crawford. Mamma, mas você e a Cindy Crawford tá tudo certo. Aquela dela virou cara... Todo mundo queria ter uma da igual a dela, né? É todo mamma, mas você também. A sua também, a d'Angélica também. Eu acho que a gente pode permitir também, assim... Permitir no sentido de deixar a pessoa livre, é que assim... Ela pode mudar de ideia. Você pode mudar de ideia. Ela começou falando isso, que foi ótimo. Tipo assim, você tá legal agora com uma marca que você tem, e de repente você não tá mais. Pode acontecer também, não pode? É, porque imagina eu, uma venga japonesa, parecendo um Buda com uma verruga no meio da testa, será que... Mas olha só, olha só, eu lembrando... Eu só posso imaginar essa figura, andando com essa sopa discreta, que a gente gosta, né, Gabi? Põe no aplicativo, imagina, 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 Gabi. Põe naqueles aplicativos de envelhecimento pra ver como é que fica. Vai até amanhã. Será que essa verruga vai cair? Será que vai acontecer o que com ela? Vai ficar caída aqui assim, sabe? Não, claro que não, amor, você não vai deixar a testa cair assim, eu tenho certeza. Amor, é só, senão... Pelo amor de Deus, a testa não vai... Então, quando puxar a testa... Faz um rabo de cavalo... Se eu fizer aquele cabelinho... A barriga abirruga vai indo embora. Ela vai embarar aqui. Calma que não acabou. Comentando aqui embaixo, você entra na conversa com a gente, curtindo e compartilhando, você chama mais gente pro papo. Toda semana tem vídeo novo, então se inscreve e ativa a notificação, que a gente avisa quando estiver o próximo programa no ar.